CB on the beat ho Ae TH, São Paulo, tudo normal CB on the beat ho DJ DN no beat I said, love is that I be heck shot Vou chamar uma novinha pra fumar um baseado Fica louco quando senta no Tá no pau 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 Parra novinha do capão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Doro começou com roxa E três de carvão E tomei na lancaja Manavinha andando zentadão Manavinha andando zentadão Manavinha andando zentadão Manavinha andando zentadão CB on the beat ho Ae TH, São Paulo, tudo normal CB on the beat ho DJ DN porra Respeita Budeu a diante da ceia Vou chamar uma novinha pra fumar um baseado Fica louco quando senta no Tá no pau Senta no pau Senta no pau Senta no pau Parra novinha do capão Viu kabate Piu Doro começou com Roxa E três de carvão E tomei na lancaja Manavinha andando zentadão Manavinha andando zentadão Manavinha andando zentadão DJ TN no beat Acertão, miserável Hackchat Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado